Muita sombra, eu sou o que vai fazer, né? Vou mostrar aquilo que foi meu E que como não se perdeu Qual foi a espinção do sol no ar E na mesma mágica antiga vez Saí cantando, vou cantar Qual que é a canção sobre qual que é o ar Vou buscar aquele amor também Saí cantando, vou cantar Qual o caminho curou que é o arroz E quando se morre direita até Até o coração achar Que simplesmente não achou E aí ainda vou entender Que a busca é o primeiro E tudo aquilo que eu sou Vou mostrar aquilo que foi meu E que como não se perdeu Qual foi a espinção do sol no ar Terá meu papai grande Fica bem Saí cantando, vou cantar Qualquer canção sobre qual que é o ar Qualquer canção sobre qual que é o arroz Que é o arroz E quando se morre direita até Até o coração achar Até o coração achar E simplesmente não achou E aí ainda vou entender Quando se morrer E aí ainda vou entender Que eu sou E aí ainda vou E aí ainda vou E aí 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 Obrigada.